Pessoal, vamos voltar a falar da greve dos motoristas de ônibus que pegou muitos passageiros de surpresa no início dessa manhã. Duas estações ficaram fechadas. Só no Barreiro foram 26 linhas afetadas e aproximadamente 70 mil usuários prejudicados. Vamos lá. A estação Barreiro não funcionou. As plataformas ficaram vazias e os ônibus nem saíram do estacionamento do terminal. Eram tantos veículos que alguns ficaram parados nas ruas do entorno, em frente à estação e até nos acessos ao viaduto. Aqui a paralisação teve 100% de adesão. O movimento foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte. Vamos para quatro meses sem que eles tenham feito uma proposta que atendesse minimamente os anseios da categoria. Então nós temos algumas questões importantes que a gente precisa de ter alguma resposta positiva por parte do patrão, que infelizmente até hoje não veio essa resposta. Entre as reivindicações da categoria estão o reajuste salarial proporcional ao recebido pelos motoristas do sistema metropolitano de transporte, 8,2%. Além do aumento do ticket de refeição, a concessão do benefício, mesmo nas férias e a regularização dos intervalos de descanso durante a jornada de trabalho. A gente ganhou isso aqui no TRT, porém os patrões recorreram e como está sob júdice, as empresas estão aplicando a forma que ficou ao bel prazer das empresas. Umas aplicam de uma forma, outras aplicam de outra forma e isso tem causado muito prejuízo para os trabalhadores. Por aqui, mais de uma centena de ônibus como esse não circularam. Só na estação Barreiro são 26 linhas que atendem a população da capital. A estimativa é de que mais de 70 mil pessoas tenham sido afetadas diretamente pela paralisação dos rodoviários. O Hércules veio para a estação em um coletivo que faz a integração até o terminal, mas encontrou o local fechado. Eu costumo pegar esse metro e cinquenta, parar aqui dentro e pegar o trinta e cinco para ir para o centro. Eu entrei e dei doze e não sabia que aqui estava fechado. Ele podia mesmo ter avisado, né? Agora vou ver o que eu resolvo aqui. Vou chegar bem mais tarde, mas tenho que ir, né? Outros usuários também foram pegos de surpresa. Não sabia. Péssimo, né? Não tem como. Você precisa de trabalhar e você não tem como ir. É, aí pega aqui para ir para a pambulha, está tudo fechado. Cheguei agora, está fechado. Tem que pegar o outro ali e ir para o centro. O centro é que vai para o centro também. Para lá não tem, tem que pegar o outro e ir embora. A Soraya também estava indo para o trabalho. Hoje, para não ficar no meio do caminho, ela recorreu ao transporte por aplicativo. Minha chefe está pagando, porque a gente, né, com salário normal, não tem condição de pagar 40, 50 reais para ir e voltar todo dia. Os rodoviários garantem que cumpriram a ordem de manter pelo menos 30% da frota da capital circulando e que a paralisação só afetou as estações Barreiro e São Gabriel. Nas outras, os ônibus rodaram normalmente. Os trabalhadores pediram a compreensão de quem precisa do serviço. Pede desculpa para os usuários de Belo Horizonte. Não gostaríamos de estar fazendo esse movimento, mas infelizmente a nossa única arma é essa.